O Superior Tribunal de Justiça, Débora, negou em caráter liminar o pedido de habeas corpus em favor, adivinha de quem? Deolane Bezerra. Ela própria, advogada e influenciadora. Essa decisão foi decretada pelo desembargador Otávio de Almeida Toledo, relator do caso, que tramita sob segredo de justiça. O processo não terá prosseguimento na Corte Superior. A influenciadora permanece sob prisão preventiva, decisão mantida por esse magistrado, que destacou que a ação ainda não foi julgada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, Débora. Olha, Yuri, a Deolane e a mãe dela, Solange Bezerra, estão presas por suposto envolvimento com jogos ilegais e lavagem de dinheiro. A influenciadora e advogada chegou a ser colocada em prisão domiciliar na última segunda-feira, mas aí voltou direto para o regime fechado no dia seguinte, por violar medidas cautelares impostas pela justiça. Atualmente, ela está custodiada na Colônia Penal Feminina de Buíque, no interior de Pernambuco, enquanto as investigações continuam, Yuri.